Oercie Ocurado todo Pra ver você Atenção Qual é o mundo pra mim? É o nome do trigo e do rato Não vai sofrer Não tem de ver Deixa o seu coração Deixa eu te dizer Que amor igual é o meu não vai ser É o nome que te eu esquecer Não tem de ver Não tem de ver O que você sabe pode ser Ou mudar com o outro Você não tem de ver Vou acreditar Que amor igual é o meu não vai ser Que essa glória, glória, lenda, amei Me confio, mora, não me perdi Eu não me perdi, não me perdi, não me perdi Vou te buscar, me convencer Vou voltar pro mundo pra ver você Só vou acreditar, me rogar, me convencer Que essa glória, glória, lenda, amei E o seu coração me perdi